Música Mais de 200 líderes empresariais do Rio Grande do Sul se reuniram nesta sexta-feira em Canela para a abertura oficial do Congresso da Federação 2017. Todos nós temos muita importância, principalmente nós que estamos aqui. Somos nós que fazemos o aqui e o agora. É a nossa ação ou omissão que define os rumos do Estado, do país em que vivemos. De fato, nos tornamos importantes a partir das nossas ações, das nossas convicções, dos nossos valores e dos nossos ideais. O evento, que ocorreu até o dia 8 de julho, teve como objetivo debater sobre o atual cenário econômico e político do país, assim como os desafios e as oportunidades do mercado empreendedor. Queria dizer que o Congresso da Federação, que hoje começa, propõe os temas de liderança e transformação. E o nosso Estado, para todas as senhoras e todos os senhores, tem muito a falar sobre isso. Então, o Rio Grande está hoje no meio de uma travessia. E a continuidade desse trajeto depende de líderes consistentes e com espírito transformador.